Olá pessoal, tudo bem? Então muita gente tem perguntado nas minhas redes sociais, seja lá no Facebook, no Facebook já estamos alcançando 907 mil pessoas ali me seguindo, então vamos ajudar a compartilhar os meus canais, o canal do Facebook, o canal do YouTube que já passamos ali de 300 mil pessoas, tem meu Instagram, para quem não sabe, é o dr.iano, tá? Mas muita gente tem perguntado com relação aos principais exames que detectam artéria entupida do coração. Então vamos discutir, vamos conversar um pouco sobre isso hoje, tá? Quais são os principais arsenais que nós médicos temos para descobrir se você tem artéria entupida do coração, para a gente poder fazer a prevenção do infarto, tá bom? Então fica comigo até o final do vídeo. Roda a minheta! Olá amigo do coração, tudo bem? Eu sou o doutor Roberto Iano, cardiologista, especialista em marca passo. Então muita gente tem perguntado nas redes sociais, principalmente lá no meu YouTube, ah doutor, mas como é que você faz para saber se um paciente tem artéria entupida do coração, né? Porque a gente sabe o que é artéria entupida do coração, é o que vai levar infarto ao infarto agudo miocárdio. A gente sabe que o infarto agudo do miocárdio é a doença que mais mata no mundo. Para quem não sabe, 350 mil pessoas morrem todo ano decorrente de infarto, decorrente na verdade de doenças cardiovasculares e dentre elas a principal infarto agudo miocárdio. Então quais são os principais exames que a gente solicita para saber se você pode ter alguma artéria entupida do coração? Ah, e muita gente acha na verdade não, né? Muita gente me procura depois que já teve infarto, muita gente acha que infarto não tem prevenção, muita gente acha que a gente não consegue descobrir as doenças do coração antes do pior acontecer que é o infarto. Vou mostrar através desses exames que não. Que muito antes da tua artéria chegar a entupir completamente, muito antes de você infartar, a gente já consegue descobrir através, claro, da própria consulta e através de exames complementares. Mas quais são então os principais exames para a gente descobrir se você está com alguma artéria entupida no coração, se você está com alguma coronária entupida? Vamos lá. Exame número 1 é o teste ergométrico. Para quem não sabe, o exame de esteira é até o exame que a gente, na clínica Iano, a gente realiza. No teste ergométrico, a gente coloca o paciente monitorizado, como se fosse um eletrocardiograma, e coloca ele para andar na esteira e para aqueles que têm mais habilidade e condicionamento físico, no final vai até ter que dar uma corrida, um trote, né? Então o que a gente consegue avaliar pelo teste ergométrico? No teste ergométrico, podem ocorrer algumas alterações no eletro que sugerem a artéria entupida no coração. Vamos pegar lá, às vezes o coração está com uma artéria com 70% de entupimento. E é claro que a hora que o coração está em repouso, o coração precisa de pouco oxigênio, então o padrão do eletrocardiograma vai ser normal. Agora imagina, a gente acelera aquele coração que está batendo a 70 batimentos por minuto. A gente acelera durante o exame para 180, por exemplo. O coração vai precisar de muito mais oxigênio. E se você tem ali uma artéria entupida do coração, aquela região que está com a artéria entupida vai faltar oxigênio, não vai? Então a primeira coisa, antes do paciente até ter dor no peito, o que vai aparecer para nós? Alteração no eletrocardiograma. Então pode aparecer algumas alterações como o infradesnivelamento, ou fazer alguma arritmia que sugira esquemia cardíaca. Então pelo exame de esteira, geralmente é o primeiro exame que a gente faz para detectar se o paciente pode ou não ter a artéria entupida do coração. Então o exame número 1 é o teste de ergométrico. Exame número 2 é o ecocardiograma com estresse. O ecocardiograma, que é o ultrassom do coração, quando ele é feito com estresse, que pode ser farmacológico, através de medicamento, ou estresse físico. O estresse físico pode ser até no exame da esteira, ou no exame da bicicleta ali. Então o médico vai fazer um ecocardiograma no repouso para ver como é que está o batimento ali do ventrículo, e depois durante o esforço máximo ele vai fazer um outro ecocardiograma. Se aquela região que tem a artéria entupida ela diminuiu o seu batimento é porque está tendo sofrimento naquela região. Então provavelmente deve ter alguma artéria entupida naquela região. Se durante o esforço todas as paredes do ventrículo elas batem mais forte, é porque é muito provável que não tem a artéria entupida do coração. Então o ecocardiograma com estresse também a gente consegue detectar, porque se tem alguma artéria entupida, aquela região ao invés de bater mais forte, ela vai começar a bater mais devagar, o que sugere sofrimento do coração. Então ecocardiograma com estresse é o segundo exame. Terceiro exame, cintilografia miocárdica. Cintilografia miocárdica é como se fosse uma tomografia ali do ventrículo esquerdo, né? Então é injetado ali um radioisótopo que emite radiação ao tomógrafo e através desse exame o médico consegue ver se tem a artéria entupida do coração. Porque ele vai ver se toda a região do ventrículo esquerdo, ela foi nutrida pelo sangue no estresse. Porque não é a mesma coisa? Durante o repouso, chega sangue em todo o coração ali provavelmente. Mas durante o estresse, aquelas artérias que estão entupidas vão dificultar a passagem de sangue e aquela região ali que não chega sangue, ela vai ficar de uma coloração diferente na cintilografia. Isso aqui é bem difícil imaginar, enfim, mas na cintilografia miocárdica, que é como se fosse uma tomografia do coração, a gente também consegue identificar se tem a artéria entupida, tá? Então é um exame excelente pra se fazer a prevenção do infarto, pra se diagnosticar a artéria entupida. Outro exame que a gente tem utilizado cada vez mais é a angiotomografia das coronárias. Esse também é um exame fantástico. Através da angiotomografia, é feita uma tomografia também, mas ao invés de fazer uma tomografia do coração como um todo, até é feita uma tomografia do coração como um todo, mas é dado mais detalhes ali nas artérias do coração. Então no momento que é feita a tomografia e é injetado o contraste, esse contraste desenha todas as artérias do nosso coração. Então a gente consegue ver anatomicamente se tá tendo alguma obstrução em alguma artéria do coração, né? Esse exame até evitou muitos procedimentos de cateterismo, que apesar de ser um exame super seguro, hoje é um exame invasivo, né? Já a angiotomografia não, é um exame não invasivo. Então é um exame muito bom ali pra delinear as nossas coronárias e a gente consegue também ver se tem artéria entupida do coração. Um outro exame já um pouco mais sofisticado é ressonância magnética cardíaca com estresse, que também pode ser utilizado. Na ressonância a mesma coisa, é injetado uma substância que simula o esforço e através das imagens da ressonância é possível a gente ver se tem ou não artéria entupida do coração. Esse é um exame um pouco menos solicitado, porque através desses exames que eu falei anteriormente, na grande maioria das vezes é possível fazer o diagnóstico. E se nenhum desses exames conseguirem realmente diagnosticar, ou se algum desses exames sugerirem que realmente tem uma artéria entupida do coração, aí a gente vai ter que pedir o exame que é o cateterismo cardíaco. O que é o cateterismo cardíaco? Geralmente o médico pega aqui a artéria radial ou pega lá a artéria femoral, sobe com um cateter que vem até próximo ao nosso coração, que ali é o início da nossa aorta, que é onde saem as coronárias, que são as artérias que riam o coração. Então o médico vai lá e injeta contraste do lado direito e do lado esquerdo e consegue ver, desenhar através ali da imagem, da escopia mesmo, todas as nossas artérias. Então esse é o exame padrão ouro que a gente fala. Esse exame é possível detectar com 100% se realmente o paciente tem uma artéria entupida do coração ou não. Por que que não é toda vez? Então já que é o padrão ouro, por que a gente não pede toda vez o cateterismo cardíaco de cara? Porque é um exame invasivo, que não é isento de riscos, apesar de ser muito seguro, né? Ele vai contraste, então a gente tem que ter um certo cuidado, principalmente pra quem tem alergia contraste ou tem ciência cardíaca, enfim. Então a gente tem que ter um cuidado todo especial. Mas tá bom, pessoal? Então esses são os exames principais pra detectar se tem a artéria entupida do coração. Recapitulando, é o teste ergométrico, é o ecocardiograma com estresse, é a cintilografia miocárdica, é a angiotomografia de coronárias, é a ressonância magnética cardíaca com estresse e o cateterismo cardíaco. Tá bom? Espero ter ajudado. Se vocês gostaram do vídeo, eu quero que vocês deem um like, inscreve no canal aí, pessoal. 13% de vocês estão inscritos no canal e 87% não, tá? Então vai lá, inscreve no canal, clica no sininho, não vai pagar nada. Um segundo, ó. Um segundo você vai lá e se inscreve e fica por dentro de todos os novos vídeos que eu postar. Tá bom? E é claro, compartilhe o vídeo, né? Quando você compartilha o vídeo, por incrível que pareça, você pode tá salvando uma vida, né? E se você tá salvando uma vida e cada um de nós salvarmos uma vida, a gente vai acabar salvando o mundo. Tá bom, pessoal? Então o recado de hoje é esse. Um grande abraço e até a próxima.